Hoje As coisas que eu penso De bom e de feliz E depois Eu queria voltar Em promessas De lembrar as coisas Que fazem esquecer E pegar uma lágrima Da noite do amor E deixar Pra você E deixar Pra você E deixar Pra você E depois Eu queria Eu queria voltar Em promessas De lembrar as coisas Que fazem esquecer Pegar uma lágrima Da noite do amor E deixar Pra você E deixar Pra você 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 E deixar Pra você Pra você Obrigado.